E aí galera beleza eu sou o Caí gravando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos aqui para gravar com vocês um vídeo nos meus canais então quem não se inscreveu se inscreve eu já peço para se inscrever e bora jogar quem não inscreveu no canal já tem que avisar o cara inscreve para o canal então só então só então escreve aí todo mundo tem que se inscrever que daqui no dia 1 do mês que vem vai sair o vídeo que eu vou ficar gemado em vai sair o vídeo que eu vou ficar gemado galera então eu vou te os marinhos a novinha fica louca e já te gostou aqui ó que eu consegui um diamante velho sabe o pedrinho que ele tá vida louca o cara meu cara tá triste eu tô com uma na boca um salve no pedrinho que ele é vida louca tá louca tá louca tá louca tá louca tá favorável toqueiro não se inscreve vê se me inscreve por favor vai 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 por favor meu senhor rede tá tá bom bora cair aqui Não tá muito devagar Não vai dar medo Não vai ter vídeo aí Com vilélo Então galera Daqui a pouco Amanhã eu já vou falar pra ele me convidar Tipo depois da aula E amanhã não tem aula Mas minha mãe tem o nome Das vilélas Puta que pariu Porra Matar o cara de Jesus Por matar o cara de pistola Vou ficar pistola com o cara Putz Galera Esse vídeo não vou aceitar O cara me deu uma